Olá pessoal, Rodrigo Arantes de volta, agora com o livro A Jogada, Sabedoria dos Jogos para a Nova Geração de Gestores, publicado em português e inglês. Também um curso de gamificação de finanças pessoais, que vai ajudar você a gerenciar melhor o seu tempo e os seus recursos, a parar de perder e desviar recursos preciosos e ganhar mais dinheiro. E além disso, você também poderá obter renda recomendando esse curso para outras pessoas e recebendo por isso uma generosa comissão por abraçar essa causa tão importante que é a educação financeira dos brasileiros. O tema desse vídeo é um assunto estrutural ao longo de toda a história da filosofia e das religiões, mas também é um assunto muito atual no Brasil de hoje, por causa dos tantos escândalos de corrupção na política, mas não só na política, e que nos levam a se perguntar, afinal, para que serve a ética? Se a justiça não funciona? Se a polícia não age? Se existe tanta impunidade? Essa é uma pergunta milenar e que já foi respondida de diversas formas ao longo da história. Mas nesse vídeo eu vou tratar dessa questão com uma perspectiva moderna, que é a perspectiva da teoria dos jogos. Mais ou menos aos 10 anos, eu encontrei um artigo que me fez me interessar e buscar pesquisar mais sobre a teoria dos jogos. Foi numa época que eu estava fazendo um estágio numa ONG de empreendedorismo, e nós tínhamos produzido um volume de camisetinhas femininas que seriam vendidas numa feira dos alunos. Uma parte da produção não foi vendida na feira, e houve uma feirante que se interessou em adquirir o nosso estoque, a nossa parte não vendida, com um valor um pouco abaixo do preço que nós colocamos na feira. Após terminar a negociação, um colaborador meu se aproximou e disse que nós fomos bobos, otários, por ter aceitado um preço inferior. E eu tinha uma opinião diferente, de que na verdade a gente deve não procurar sempre ganhar numa negociação, mas mirar um valor justo para os dois. Porque às vezes quando a gente tenta ganhar, acaba não fazendo negócio nenhum, e nesse contexto isso seria pior para nós. Mas para fundamentar melhor a minha argumentação, eu fui procurar argumentos científicos. E eu acabei encontrando um artigo que eu nunca mais consegui recuperar, mas que eu lembro algumas coisas até hoje. E esse artigo usava umas simulações matemáticas, usando o software, para avaliar qual é a performance de jogadores seguindo uma estratégia mais leal e uma mais trapaceira ao longo de várias e várias rodadas de um jogo. O autor utilizou uma nomenclatura que eu gostei muito na época, porque ele criou uma hierarquia, com mais ou menos seis ou oito arquétipos de personalidades, e que da mais boa para mais má, ele nomeou como bom samaritano. Ou seja, um jogador que sempre é leal, sempre faz o bem, não importando com quem que ele esteja jogando. Até um jogador que era o contrário, que sempre fazia o mal, não importando com quem ele estava jogando. Que aqui a gente pode chamar de o mal samaritano. Bom, o que de interessante esse artigo nos revelou? Ele revelou que, com a evolução das rodadas, no começo, os jogadores com uma estratégia de jogo mais predatória, mais desleal, eles cresciam velozmente acima dos jogadores com uma estratégia mais leal. e mais simbiótica. Só que, em um determinado momento, as coisas viravam. Como, conforme evoluíam as rodadas, os bons samaritanos iam sendo dizimados ou cercados por maus samaritanos, até o ponto que os bons samaritanos passavam a só fazer negócios entre eles, formando um círculo e isolando os maus samaritanos de fora, desses núcleos. A mesma coisa acontecia com os maus samaritanos, que também iam se isolando e se fechando em círculos. A questão é que, a partir desse ponto, os maus samaritanos passavam a canibalizar uns aos outros, e assim destruindo-se mutuamente, enquanto os bons samaritanos prosperavam por estarem numa dinâmica colaborativa, prosperavam colaborando e progredindo mutuamente. Então, esse artigo me fez perceber que, na verdade, existe lógica em algumas profecias e previsões bíblicas. Uma lógica que eu diria até com uma certa fundamentação matemática. Ao prever-se que, no final, como diz a Bíblia, os mansos herdavam a terra, conforme os maus samaritanos iam exterminando a si mesmos, os bons samaritanos acabavam ficando os únicos a restar no final do processo. E outra coisa bíblica que esse artigo nos permite analisar é sobre a profecia da separação do joio do trigo e do tão temido juízo final. E o extermínio final mostra que a possibilidade de um juízo final, em que exista um extermínio em massa, acabava acontecendo por ação da própria seleção natural, que descartava alguns jogadores que não tinham uma estratégia sustentável de jogo. Então, esse artigo nos mostra que essas profecias bíblicas, mitológicas, na verdade, tem uma fundamentação, eu diria até matematicamente provável, de que seja verdade. E não à toa, nos últimos anos, conforme se expandiu a abrangência e o alcance da internet na população mundial, que até hoje, a propósito, ainda só alcança 42% do planeta, que esta mesma separação do joio e do trigo poderia estar acontecendo. Nós vimos isso na eleição de 2014 no Brasil, depois vimos um comportamento semelhante na eleição de 2016 nos Estados Unidos, e novamente esse ano, na eleição de 2018, vimos essa separação, essa radicalização, também acontecer de uma forma muito intensa. Eu acho que eu não preciso comentar sobre quem seria quem nessas situações, mas se eu fizer esse gesto aqui para você... Então, para que serve essa tal de ética? A ética serve para que você sobreviva e não seja extinto, por um processo que os teóricos do evolucionismo chamam de seleção natural de grupos. Portanto, fica essa dica ao escolher com quem você vai fazer negócios, com quem você vai fechar contratos, com quem você vai fazer parcerias. É fundamental que você e os seus parceiros sigam o mesmo código de ética e tenham um alinhamento ético e filosófico ao firmar contratos e parcerias. Porque senão, você pode ter uma frustração ao longo desse caminho, sofrer alguma traição, um golpe, que pode te causar muito prejuízo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho e tchau!